E olha só, e hoje pela manhã, Alfredo, a polícia militar encontrou uma moto, essa moto estava desmontada. Aqui em Transagoas tem, toda semana a gente se depara com furtos de motocicletas e a polícia encontrou essa moto desmontada. Conta pra gente também essa história. É, Albert, chamou a atenção porque geralmente quem furta motos para poder retirar peças e vender no mercado negro, deixa somente o chassi, só o quadro da moto. Essa estava o quadro, o motor e o tanque jogado em um canto, o que leva a polícia a crer que o crime aí tenha sido recomendado ou praticado por quem necessitava apenas de algumas peças específicas da moto. Após o recebimento da denúncia anônima no telefone 190 de que uma moto furtada estaria abandonada e depenada ali no Distrito Industrial de Transagoas, a rádio patrulha junto com o pelotão de trânsito foi até o local. O pelotão de trânsito conseguiu localizar essa moto e durante a checagem a placa foi constatado que o veículo era de fato por dor de furto. No local só foram encontrados o quadro da moto, o motor e o tanque jogado em um canto. Levou a polícia a crer que o crime tenha sido encomendado, já que o banco, partes elétricas e os pneus da moto junto com as rodas teriam sido subtraídos. Peças valiosas aí que no mercado negro são vendidas com preço até a caro, tanto o tanque da moto quanto também peças do motor. Para reposição já que é uma moto, uma CG Honda 160 Start, uma moto aí que tem um valor agregado e constantemente essas peças são recolocadas no mercado. Agora é um inquérito policial da segunda delegacia de polícia civil que vai ser aberto para investigar o caso e tentar identificar quem são os responsáveis por esse furto e a motivação e tentar recuperar, tentar recuperar parte desses objetos subtraídos dessa moto para entregar para a vítima que já teve um prejuízo imenso com esse furto e essa depredação do bem próprio dele aí que lhe ralou tanto para conquistar aonde criminosos acabaram depenando essa moto e jogando parte dela no Distrito Industrial Albert.